Ninguém dava nada pros menor Que olhava carro só pra ganhar um trocadinho E as latinhas amassadas quase no nó Quanto mais tinha, mais poderia vir Minha mãezinha prova de cada suor Me amou e educou pra eu tá assim Louvada é meu senhor, nunca me deixou só Tenho orgulho de tudo que eu vivi Lembro do tempo da escola Quando tinha gosto na loucura Não tinha tênis de mó Só usava o da prefeitura Memo, sendo porra louca Não deixei de manter a postura Hoje eu vejo que elas colam Mas nas antigas atravessava a rua Quer dinheiro, luxo e droga? Esse é seu foco Já disse que isso não vai brilhar meus olhos Vejo sofrimento em cada viola que passo Sigo sendo porta-voz dos desacreditados Respiração, pros menorzão Que tá buscando o melhor pra família De geração pra geração Contando histórias de vidas e rimas Ninguém dava nada pros menor Que olhava carro só pra ganhar um trocadinho E as latinhas amassadas quase no nó Quanto mais tinha, mais poderia vir Minha mãezinha prova de cada suor Me amou e educou pra eu tá assim Louvada é meu senhor, nunca me deixou só Tenho orgulho de tudo que eu vivi Lembra do neguinho lá nas balafita Contrariou as estatísticas, fez o jogo virar Como um bom jogador que vai pra cima, dribla Honra e vestia a camisa pra mudar o placar Eu vou calar na boca, desfalador Firme e forte nos objetivos Eu tô sempre buscando a melhora Vai chegar minha hora, promessa do senhor Passei pelo vale da sombra da morte Mas eu conto com Deus, eu não conto com a sorte E as orações da minha mãe é forte E nenhum homem atingirá Que eu sou protegido, eu sou revestido Pelo sangue de Jesus Cristo E a minha fé é o que me mantém vivo É o meu maior escudo contra os inimigos E ninguém dava nada pros menores Que olhava carro só pra ganhar uns trocadinhos E as latinhas amassadas quase no nó Quanto mais tinha, mais poderia vir Minha mãezinha prova de cada suor Minha mãe educou pra hoje, eu tô assim Louvado é meu senhor, nunca me deixou só Tenho orgulho de tudo que eu já vivi Aprendizado às vezes que vem disfarçado De momentos que a gente não entende o porquê de estar acontecendo E é nesses momentos que a fé de suporte transforma O vencedor por não ter medo da derrota Então, de cabeça erguida mesmo que a milhão Por fases, turbulências ou tribulação Não deixe de acreditar na realização Faz sua parte, Deus conhece esse seu coração Mão mamão pra mudar de vida, eu não quero Mudar de vida, eu quero melhorar a minha de quem tá do lado Mas se a mancada entrar na moda E vira um estilo de vida, eu prefiro seguir sozinho que mal acompanhado Dificuldade que eu passei virou aprendizado Hoje alguns tenta, mas eu sei que é meu aliado Dificilmente na pior vão estar do meu lado É só tirar de embaixo os fatos do passado Ninguém dava nada pros menores Que olhava carro só pra ganhar um trocadinho E as latinhas amassadas quase no nó Quanto mais tinha, mais poderia vir Minha mãezinha prova de cada suor Minha mãe educou pra eu tá assim Louvada é meu senhor, nunca me deixou só Louvada é meu senhor, nunca me deixou só Tenho orgulho de tudo que eu vivi E ninguém dava nada pros menores Que olhava carro só pra ganhar uns trocadinho E as latinhas amassadas quase no nó Quanto mais tinha, mais poderia vir Minha mãezinha prova de cada suor Minha mãe educou pra eu tá assim Louvada é meu senhor, nunca me deixou só Tenho orgulho de tudo que eu vivi E com raridade também Satisfação em ver se é sempre, certo? Muito barulho, muito barulho é embaixada Santista Só quem tem fé em Deus, quem acredita nos planos de Deus Abre a boca e dá um grita Aê por favor Louvada é meu senhor Deus é poderoso Deus faz milagre do dia pra noite E ele fez isso na minha vida, na vida da minha família Só tenho a agradecer Obrigado a todos por isso, obrigado a todos pela noite e recepção Obrigado Ariel, obrigado NK Obrigado meu irmão Luquinha que tá comigo 10 anos aí E obrigado GR6 também por ter acreditado no bagulho Obrigado mano, Deus, minha família aqui abaixo de tudo, meus fãs Aê, sem palavras mesmo, tô felizão Obrigado, 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 emocionado de coração mesmo Só tenho a agradecer por ter pessoas foda desse jeito do meu lado, tá ligado? Só tenho a agradecer, obrigado, máximo respeito de verdade Tamo junto, é nós que te agradeço por dar essa oportunidade pra nós de tá cantando contigo É uma fita Certo? Tamo junto E a gente tem certeza que é vitória pro segmento todo E isso aí tava faltando na sua carreira porque você é um cara totalmente completo E só vem crescendo, como eu falei, não só como pessoa, mas como artista também Isso aí tá mais capacitado de gravar uns 20 desse aqui, mano Isso aí é só pra agradecer cada vez mais o seu nome e sua carreira que merece aí, certo mestre? Deus abençoe, tamo junto sempre Faz barulho aí pro Pedrinho, geral aí Faz barulho pro Pedrinho aí, rapaziada MK Raridade, muito barulho, muito barulho Pode te abraço Ninguém dava nada pros menores Que olhava carro só pra ganhar um trocadinho E as latinhas amassadas quase no nó Quanto mais, quanto mais...